Você já reparou na imensa diversidade que existe ao seu redor? Sob o mesmo céu que você vivem, convivem e sobrevivem pessoas dos mais diversos credos, crenças, orientações sexuais, políticas, ideológicas. Essa diversidade é muito interessante da gente ter em mente quando a gente está circulando, mas talvez a gente não preste muita atenção. E por que eu acho que ter esse monte de gente diferente que viveu, conviveu ou sobreviveu a desafios diferentes da gente é importante de ter na nossa convivência? A gente tem um limite, eu diria, técnico da nossa imaginação. A gente acha que pode imaginar diferentes cenários, diferentes desafios, mas a verdade é que a gente tem um limite pessoal do como a gente consegue fazer essas imaginações. Não é uma questão de falta de esforço, minha ou sua, não é que a gente não está tentando. É que é realmente difícil a gente falar sobre uma experiência que a gente não viveu, um fato que a gente não conheceu, uma situação que a gente não sobreviveu ou pelo menos que não conviveu com. E eu acredito que esses limites nossos pessoais de imaginação, de convivências, de experiências, eles são hoje um dos gargalos da tecnologia. Hoje, a gente tem tecnologias que estão tendo problemas, que estão cometendo erros, ou que não estão sendo tão inclusivas como deveriam, porque a nossa imaginação é mais fechadinha. É como se a gente estivesse vendo o mundo por um funil. E para sair desse funil, a gente precisa ter outras pessoas nos ajudando a ter essa visão de mundo. E se essa convicção que eu tenho hoje, que isso é um gargalo para a inovação tecnológica, é recente, a sensação de limite pessoal não é. Eu conheci o meu limite pessoal pela primeira vez, quando eu comecei a reparar nos outros lugares onde eu andava. Eu sou natural da cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, a cerca de 90 quilômetros da capital paulista. E aqui eu tive vivências, de certa forma, um pouco homogêneas. Eu estava em escolas onde os meus colegas tinham vivências semelhantes às minhas, onde os meus professores vinham de grupos sociais semelhantes aos meus. E aquilo tudo tinha uma mesma bagagem, vamos dizer assim, as visões eram semelhantes. E quando eu saí da minha cidade para estudar, eu tinha cerca de 20 e poucos anos, eu fui para uma outra cidade onde tinha minha universidade, e lá eu descobri o tamanho da bolha que eu estava vivendo. Porque foi lá que eu comecei a conhecer pessoas que não estavam naquele lugar, intermediados por, não sei, a capacidade de pagar a mesma mensalidade de escola. Ou porque tinham parte no mesmo grupo social. Ali, as políticas afirmativas que existiam na época, traziam pessoas dos mais diferentes estados, das mais diferentes visões de mundo, das mais diferentes orientações pessoais, ideológicas, para conversar. E aquilo enriquecia os ambientes das aulas. Mais do que aprender, eu aprendi a discutir com pessoas que tinham visões diferentes. Isso foi muito enriquecedor. Inclusive, foi nessa época que eu tive a minha primeira convivência com membros da comunidade LGBTQI+, que eram assumidamente membros daquela comunidade. e eu pude entender que boa parte dos preconceitos que eu trazia comigo tinham sido aprendidos, tinham sido ensinados para mim, e eu não tinha tido convivências que pudessem desconstruir aqueles preconceitos. E a partir dessas vivências diferentes, nesse ambiente universitário, eu fui entendendo a melhor forma de interagir, como respeitar, como entender que o que me diziam não refletia na realidade. Essas conversas, tanto de convivências externas, em ambientes comuns, quanto dentro das salas de aula, transformavam as conversas em mais complexas. Só que também me traziam melhores entendimentos. Eu não podia entrar só com a minha visão de mundo. Eu precisava entender e completar aquela situação com outras visões, com outras percepções. Isso foi me mostrando a capacidade de enriquecimento de soluções diante de problemas complexos. Foi nessa época também que o conceito de mérito ficou um pouco complicado para mim. Como é que eu poderia dizer que você pode se esforçar para chegar lá, sendo que muitas pessoas que estavam ali comigo tinham feito esforços enormes e sem políticas afirmativas ou sem incentivos institucionais, elas não teriam a chance de estar ali comigo. E mais do que beneficiar aquelas pessoas, aquelas políticas que incluíam a diversidade no ambiente universitário, elas beneficiavam a mim também. Aquelas conversas estavam se tornando mais complexas, mais interessantes, mais relevantes para a minha vida, porque aquelas pessoas tinham sido trazidas para aqueles ambientes. E aí fica essa questão, como é que a gente garante a diversidade? Esse tema voltou de novo quando eu já estava trabalhando como jornalista de tecnologia, cobrindo o SXSW, um evento de tendências e inovação que acontece em Austin, no Texas. E lá eu lembro de ter ouvido pela primeira vez um desenvolvedor falando sobre o desafio que é fazer um desenvolvimento de software ético e responsável. O desenvolvedor chamava Jesus Ramos, ele era mexicano, e ele contava um pouco sobre o desafio de saber que tecnicamente ele conseguiria ajudar a resolver uma questão que era lidar com os problemas estruturais causados nos prédios na região do México depois de um terremoto. em 2017, no mês de setembro, houve um terremoto bastante significativo em décadas naquele país, e o Jesus e o seu time falaram assim, a gente pode ajudar, a gente pode criar um aplicativo que reconheça essas imagens das trincas nas casas e pode dizer se essa trinca é um problema estrutural e a pessoa precisa sair daquela casa, porque aquela casa pode desabar, ou se não é um problema estrutural, ela pode simplesmente consertar aquela trinca. Mas só porque o Jesus tinha se comprometido em fazer um time diverso e ético o suficiente, que envolvia não só matemáticos e desenvolvedores, mas também filósofos e engenheiros, eles pararam para pensar em outros quesitos relacionados àquele desenvolvimento. Quer dizer, mais do que o intuito nobre de ajudar, eles precisavam pensar na responsabilidade que aquele aplicativo ia ter. Um falso negativo, por exemplo, que dissesse que aquela casa não está com um problema estrutural, mas ela estivesse com aquele problema, ia deixar uma família dentro de um prédio que pode desabar. Da mesma maneira, um falso positivo, que fala esse prédio está comprometido e vocês precisam sair, ia desabrigar uma família e utilizar recursos do governo, por exemplo, para auxiliá-las, que eram desnecessários. E esse tipo de reflexão fez todo sentido para você falar assim, um time diverso consegue fazer uma solução melhor. Da mesma maneira, a diversidade recentemente voltou à tona na discussão em relação à tecnologia no documentário Coded Bias. Existe uma pesquisadora chamada Joy Bulawani, do MIT Lab, que descobriu que as tecnologias de reconhecimento facial, de identificação das nossas faces, funcionavam muito melhor com faces de pele clara e não eram tão eficientes assim com pessoas de pele escura. E ela descobriu que esse problema tecnológico, essa falta de eficiência desse algoritmo, tinha a ver com um problema literalmente de base, das bases de dados. As bases de dados não tinham sido colocadas imagens de pessoas de pele escura para que ela pudesse aprender com aquilo. Então, será que a diversidade de pessoas no time não poderia ter lembrado que você precisava de uma base de dados mais robusta em termos de diversidade, de cores diferentes, para garantir que aquela tecnologia funcionasse melhor? E pensando sobre isso, eu falei, puxa, mas será que isso é um problema pontual? Será que a gente está falando que a diversidade é uma coisa que acontece só em casos gringos, internacionais? E eu comecei a prestar atenção no meu próprio dia a dia. Um dos primeiros momentos que eu percebi a diferença que essa diversidade faz e que essas visões de mundo fazem de diferente na hora da tecnologia foi com um colega jornalista chamado Gustavo Toniero. O Gustavo é deficiente visual, ele não enxerga. E ele percebeu que, por mais que a gente já tenha a tecnologia instrumentalizada ali, é possível de usar uma ferramenta para descrever imagens para as pessoas que têm deficiência visual ou baixa visão, muitas pessoas não utilizam. É aquela descrição que os sites, as mídias sociais têm, que você fala o que tem naquela foto. Porque quando aparece um vídeo ou um meme numa lista do Twitter ou num noticiário, às vezes o Gustavo não consegue acompanhar, porque ele não enxerga. E ele criou um modelo que eu achei muito interessante, que é de entrar na conversa e gentilmente falar para as pessoas, viu, vem cá, você pode descrever para mim o que está nesse vídeo, o que está nessa imagem? E essa inclusão do Gustavo no setor de cobertura, de jornalismo e de tecnologia ajuda a lembrar que, puxa, a gente tem que lembrar de descrever essas imagens. E muitas das vezes o convite dele é atendido e as pessoas descrevem a imagem para ele e ele agradece, as pessoas ficam com esse lembrete de que elas precisam ter essa outra visão de pessoas que vão se beneficiar com alguma coisa que a gente pode incluir. Da mesma forma, em outro momento, recentemente, eu fui convidada a divulgar uma vaga de trabalho, uma bolsa, na verdade, para mestrandos. E quando eu comecei a divulgar essa vaga, ainda mais considerando que a gente teve uma série de cortes no investimento em ciência, recentemente, essas bolsas são muito raras. E eu falei, nossa, vai ter muita gente interessada. E parte das pessoas interessadas me chamavam em privado, me chamavam em separado para falar assim, mas, Jaque, essa bolsa precisa daquela prova de inglês? Porque se precisar daquela prova de inglês, eu acho que eu não vou conseguir competir. E eu fui entender que parte das bolsas de mestrado estavam pedindo uma certa certificação que as pessoas até se dispunham a fazer, mas elas não conseguiam atingir a pontuação necessária para aquela bolsa. O que me fez pensar que aquela bolsa continuou aberta por muito tempo, raramente se conseguiu colocar uma pessoa ali. E eu fiquei pensando se aqueles critérios faziam sentido, se aquelas exigências que estavam associadas com aquela bolsa realmente refletiam a realidade, ou se elas eram só um reflexo que mantinha aquele ambiente universitário elitizado. Será que precisava mesmo daquele nível de pontuação para fazer as atividades daquele bolsista? E será que se a gente trouxesse esses bolsistas para perto, para conversar, a gente não entenderia que existiriam outras formas de a gente falar, puxa, será que a gente pode aliviar um pouquinho o inglês e melhorar diante das atividades do dia a dia ali? É uma coisa para você pensar e que você só consegue trazer para perto quando você tem essas pessoas para trazer essa nova visão e você abre um espaço de conversa. A sensação que eu tenho é que o que no passado foi um desconforto pessoal para mim, hoje vem à tona como políticas de SG, como questões que a gente está colocando junto com o cuidado com o meio ambiente, o impacto social, a governança das empresas. Mas mais do que seguir uma cláusula que os investidores estão colocando para poder colocar dinheiro na sua startup ou investir na sua empresa, eu acho que a gente podia pensar no porquê que a gente precisaria investir nessa diversidade. qual é o benefício que a gente tem? E eu acredito que o benefício é que a diversidade vai se tornar uma chave para a gente desenvolver soluções melhores, para ser soluções mais éticas, para ser soluções que tenham impacto social mais benéfico e positivo, que incluam as pessoas dos mais diferentes tipos que convivem com a gente e que consigam lidar com os problemas complexos. Os nossos problemas da tecnologia não vão ficar mais fáceis daqui por diante, eles vão ficar mais difíceis, mais complexos, mais ambíguos. E se eu tiver que falar para você prestar atenção em uma dessas coisas que eu comentei aqui agora, eu te diria para lembrar de uma coisa só, que isso não é culpa minha ou sua. Não é uma questão de a gente achar quem é a pessoa a ser culpada por esse problema. Mas entender que essa é uma oportunidade de a gente abraçar essa responsabilidade de mover o mundo para um lugar melhor ao incluir pessoas diversas. Se a gente pensar que vai ser incluindo pessoas que não são equivalentes da gente, que a gente vai ganhar novas visões, quem sabe aquela visão afunilada do comecinho possa se tornar um pouco mais ampla e solucionar problemas de uma maneira diferente. Se a gente der espaço para pessoas que têm lugar de fala e que elas possam colaborar com a gente, a gente pode trazer essas pessoas diversas com visões diferentes, com experiências tão diferentes das nossas, para nos ajudar a ultrapassar os limites e lidar com as complexidades que o mundo vem trazendo por aí. Se a gente tiver a chance de juntos criar e inovar, certamente a gente vai conseguir avançar. Muito obrigada. 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 Obrigada.